O que é que ele nunca vai buildar? MR... Quando o time todo tem MR... Mano, esse cara aqui... Oh, 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 oh... O que? Ah, pior que não dá, velho, tem milho. Tem milho muito quebrado esse milho. Se quiser eu vou. Uh, do, do, do. Ai, caralho. Ali, você está aí. Ai, ai.